Florescendo o Amor é o novo projeto da Fundação Soudermaria e aqui no bairro Floresta e Fortaleza nós plantamos a semente que hoje a comunidade colhe os frutos desse benefício. E a Acerflor ela desempenha um papel importantíssimo que é proteger as nossas crianças e adolescentes das inúmeras vulnerabilidades presentes em nossa sociedade. E desde 2021 a Fundação Soudermaria e Acerflor uniram suas forças e hoje a gente está aqui depois de sete meses para ver como é que esse prédio lindo está. Bora lá? Você é de nardo? Olá, Diniz! Tudo ótimo! Vamos entrando! Vamos entrando, então! Alessandra, tudo bom? Tudo bem? Batista, tudo bom? Tudo ótimo! Eita, tanto tempo! Sejam bem-vindos! Sete meses já, viu? Já caminhando para oito, viu? Já estava com saudade de vocês! E hoje a gente trouxe essas rosas para vocês, certo? Que é simbolizando a importância que é esse lugar aqui, simbolizando nosso carinho, nosso amor por essa associação, que é tão importante para a nossa fundação, né, Alessandra? E aí a gente só deseja cada vez mais sucesso e crescimento e vamos ver como é que está! Eita, muito obrigado pelas rosas, tá certo? São moindas, não são? Obrigado! Maria, aqui é cara de Maria! Vamos entrando aqui na minha sala? Que esse meu agradecimento, ele se estenda até Maria Souda, né? A nossa patrona dessa casa, né? Ela não foi, ela é, porque ela foi ontem, é hoje e será sempre a patrona da nossa casa, né? Tudo aqui hoje a gente agradece a Maria Souda, tudo que a gente tem, né? Todos os nossos sonhos realizados tem a ONG Souda e Maria por trás de tudo isso, né? De fato, como a instituição que efetivou os sonhos da Ednar, né? Quero dar dignidade às nossas crianças e aos nossos adolescentes que a gente atende. E aí, bora lá ver como é que está tudo? O nosso mural, esse é um verdadeiro mural que a gente tem, a gente tenta preservar, porque a gente valoriza a obra de arte e a gente tem essa pintura, né? Os nossos muros... É, como uma verdadeira obra de arte, né? Essa tela, então, essa figura aqui, é a figura mais desejada. Todo mundo tem o cuidado de fazer essa foto, né? Ah, eu quero fazer uma foto aqui com vocês, com os meninos. Enfim, isso é a nossa... Mas a gente tem muito cuidado, viu? Aqui, eu vou te levar na nossa cozinha, pra você ver como está. Esse já é um forno, né? A gente tem um projeto da padaria, da padaria popular, da padaria, como é que a gente... Artesanal, a gente fazendo o nosso próprio pão aqui, para os nossos meninos. E aí, a gente tem tido todo esse cuidado. Por isso que a nossa cozinha está bem bonitinha. Foram realizadas ações cruciais para o bem-estar da comunidade. Também teve a visita super especial da nossa presidente, Maria Solder, que fortaleceu os laços com a comunidade. E também um evento em homenagem à Semana da Muguer. Além disso, a C-Flow ganhou da Fundação Solder Maria a reforma completa do prédio, incluindo a troca de pisos, construção de banheiros, implementação de recursos de acessibilidade, instalação de ventiladores e a criação de uma biblioteca com marcenaria e acervo. A reforma que a ONG Solder Maria fez aqui, ela refez o prédio todo. Então, ela tirou, a ONG tirou todo o que tinha de velho aqui e fez tudo novinho. Hoje, esse equipamento é todo novo. Aqui, essa biblioteca foi uma ideia, que a biblioteca plantando semente do amor, né? Foi uma ideia também da ONG Solder Maria. E tendo toda essa estrutura aqui, vocês tiveram alguma mudança, sim? Algum benefício maior? Sim, com toda essa estrutura que nós tivemos aqui, a C-Flow ampliou as suas atividades. Em que sentido? Antes a gente atendia só crianças e adolescentes. Hoje a gente atende 5.800 pessoas por dia. É um projeto que a gente gerencia. E aí, esse projeto, o público principal são famílias em situação de vulnerabilidade. Então, as famílias que têm a necessidade da comida, hoje recorrem às nossas cozinhas que a gente tem aqui na cidade de Fortaleza. Todos são de segunda a sexta, tem lá a sua quentinha para eles pegarem, para eles se alimentarem. Então, esse é um dos benefícios. E esse benefício se deu em razão da semente plantada por Maria aqui no floresta, né? Que, através da nossa associação, e aí nasceu esse projeto, essa articulação que a gente tem. E quais são as principais atividades desenvolvidas hoje aqui nesse prédio? Hoje nós estamos executando atividades para crianças e adolescentes, e jovens, né? E mulheres. Pela manhã a gente está tendo um curso de formação de eletricista para 30 jovens. À noite a gente está com uma turma grande de mulheres. Chega a quase ter 35 mulheres que estão fazendo um curso de vendedora. E nesse momento está acontecendo as atividades aqui, que é o serviço de convivência e o fortalecimento de vínculo com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Aqui eu vou lhe mostrar os nossos adolescentes. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Obrigada, professora! Tatiça, agora eu vou te apresentar as salas das nossas crianças, tá certo? Aí você vai ver o que é energia. Quem já ouviu falar na Maria Soudem? Eu! Todo mundo ouviu falar? Eu! Obrigada por reformar o PET! Obrigada, Soudemaria, por tudo! Eu amei a reforma do PET! Obrigada, Soudemaria, por tudo! Muito obrigada mesmo! E você é muito especial! Obrigada, Soudemaria! Boa salva de palmas, pessoal! E a gente está aqui muito contagiado por essa alegria, né? Por esse amor, por essa gratidão que você transparece e as crianças também. A gente andando aqui pelo corredor, a gente vê todo o cuidado que vocês têm aqui diário, né? Realmente, manter um espaço como esse não é fácil. E aqui a gente encerra a nossa primeira visita do Floresta Sendo Amor. E a gente fica muito, muito, muito feliz porque a gente vê que aqui no Floresta floresceu o amor pela ONG Soudemaria e por vocês. Muito obrigada! Obrigado a vocês também, sejam sempre muito bem-vindas, tá? Maria, o nosso sempre abraço aí, que Deus nos abençoe e que Deus continue abençoando a ONG Soudemaria para que, no mesmo formato que essa semente foi plantada aqui, a gente espera que seja plantada em outras comunidades e novas flores, novas árvores possam vir nascer assim como nasceu aqui, né? Antes a gente atendia 120 crianças, praticamente hoje a gente está com quase 10 mil pessoas sendo atendidas e beneficiadas pelas nossas atividades em razão da semente plantada por Maria aqui no bairro Floresta. Então, muito obrigado! Porque Soudemaria, somos nós! Nós estamos com a doação! уп